Vamos fazer um teste então, agora vou dar um preview aqui, abrir algum celular diferente para a gente dar uma treinada, vou abrir agora no Galaxy Note 4, grandão, deixa ele abrir, aí ó, aqui vamos só no menu direto, se eu clicar em logar, tem que mostrar o sistema de login, se eu clicar em cadastrar, aquele de cadastro, cliquei em buscar, ele volta para um, sistema funcionando, beleza, vamos continuar aqui, deixa eu fechar isso tudo, agora basicamente o que eu quero é o seguinte, isso aqui por padrão, daqui a pouco eu coloco ele como não ser visível quando a página carregar, e quando que eu quero que ele seja visível, vamos em condições, ele não é o logout, então eu só quero quando o usuário não estiver logado, when current user is not logged in, aí eu quero que esse elemento seja visível, certo? E quando ele estiver, current user estiver logado, eu não quero, current user is logged in, eu não quero mostrar, tá? Esse aqui por padrão, pessoal, eu vou mostrar, vou colocar ele aqui ó, como não visível quando a página carregar, fechou? Aí agora eu vou só reativar ele aqui, porque eu vou ter que dar um ctrl c, ctrl v nele, né? Deixa eu ver ele aqui, pra eu reaproveitar e fazer o outro, né? Então, ctrl c, ctrl v, vem aqui pra cima, este outro aqui é o logado, vamos pôr assim, né? As opções de logado, pessoal, elas, vou colocar assim ó, buscar, o logar e o cadastrar não faz sentido e sair, né? Então, basicamente é isso, deixa eu já colocar aqui ó, quando o usuário não estiver logado, eu não quero mostrar, e agora, quando o usuário estiver logado, eu quero mostrar, não é isso? E ele não é visível quando a página carregar, deixa eu conferir aqui, mas como eu copiei, com certeza tá certo, né? Aqui ó, desativar, certinho? Então ó, posso desativar eles, só que agora tem que fazer o workflow pra ele, né? Então vamos lá, ó, tem que refazer todos, tá? Então, element actions, ou perdão, elements, vem pra terceira, e agora a gente fala, ó, pra esse aqui ó, pro logado, apenas quando a opção dele for buscar, mostra a página 1, né? Grupo 1, element actions, a plaquinha do set state lá da index, mostra 1. Perfeito. Aí agora, diferente, né? O de sair, vem aqui, a gente faz a mesma ideia, né? Última opção. Quando a, esse menuzinho, a opção dele for sair, o que que a gente vai fazer? Agora eu não quero mudar de página, né? O que eu quero fazer, é, a pessoa que clicou em sair, ela quer fazer, ó, account, log the user out, quer fazer o logout, não é isso? Então, só, deixa eu já testar aqui pra gente ficar livre, vai, vai assim mesmo, nessa tela? Então, aqui, eu não estou logado, né? Se eu fizer o login rapidinho, ó, abrazão fernando, arroba gmail.com, a senha era a senha, vou entrar, e agora que ele vai estar logado, ó, isso aqui vai mudar, em qualquer tela que ele esteja, ó, agora tem a opção buscar, que está funcionando, e a opção sair, e agora você vai ver que o usuário fez o logout, vai voltar a ser o outro menu, beleza? Funcionando perfeito.